Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar hoje da conclusão de Guerras Secretas. Isso mesmo, edição número 8 e 9. Se você não leu ainda, vão rolar alguns spoilers aqui que eu vou dar um panorama geral do que eu achei da série, tá? As duas últimas edições tiveram algumas coisas bem legais acontecendo. O destaque da edição anterior, da edição número 8, foi o Thanos chegar cheio de marra pra cima do destino e o destino é simplesmente agarrar o Thanos e esfaregar o Thanos assim. Biscoito de polviga, Thanos de polviga. Porra, aquilo foi... Thanos Paçoca foi sensacional, cara. Aquilo valeu o preço da revista, né? Então, muito, muito foda. E aí, finalmente, o grande embate. E aí, alguma coisa que pode ter decepcionado ou não algumas pessoas, pra mim não decepcionou, foi não haver propriamente grandes batalhas épicas, porrada com o meio propriamente dito. A revista teve toda uma cadência diferenciada e eu acho que é inegável a similaridade da narrativa dessa edição de Guerras Secretas, da série Guerras Secretas, com o Game of Thrones, né? A gente tinha vários reinos ali, alguns querendo tomar o poder, a gente tem a Muraga que protege e a gente tem grandes eventos acontecendo sem a gente ver. A gente tem saltos temporais e a gente sabe que rolaram porradas muito grandes, que o T'Challa chegou lá com os zumbis, e aí tinha os torres, tinha tudo isso, mas a gente não viu nada disso. Pode ser decepcionante pra alguns, mas eu acho que esse tipo de narrativa funcionou muito bem porque ela foi bem construída. A gente não precisa ver todo o quebra que acontece, até porque senão a gente vai entrar numa discussão da revista não ter roteiro, da revista ser simplesmente uma desculpa pra porrada, e que não foi o caso. Daí eu vou entrar de novo no papo que eu entrei da outra vez, que talvez tenha até sido mal interpretado, talvez, quando eu disse que a Marvel tá se tornando uma editora moderna e tá pensando em algumas coisas pro futuro, tá trabalhando de uma forma diferente, é o que eu acho desse evento Guerra Secreta. Houve vários taíns porcos, sim, teve taíns horrorosos no meio disso tudo, simplesmente caça-níqueis e tudo mais teve, mas eu acho que toda a preparação pra Guerra Secreta e a própria minissérie em si, com o intuito de fazer toda uma revolução no universo Marvel, preparar o universo Marvel pra ficar totalmente diferente depois, literalmente totalmente diferente, é que foi a grande sacada, e que a gente não tá vendo isso acontecer na DC, pelo menos eu não consigo enxergar dessa forma, né? Eu acho que você pega o Jonathan Hickman pegando dois títulos dos Vingadores, construindo uma narrativa ao longo de três anos, e ao longo desses três anos você tem uma narrativa também de uma sociedade secreta num desses grupos dos Vingadores, que sabe já o que tá acontecendo há três anos atrás, mas que tá escondendo o resto da humanidade. Então você tem três anos de narrativa pra culminar num evento que vai alterar completamente o universo Marvel. Aí sim, você aproveita pra fazer as homenagens, fazer os caça-níqueis no meio disso tudo, mas houve uma preparação muito inteligente ao longo desse período, e a minissérie foi muito boa. A minissérie trouxe propostas e resoluções que pra mim foram muito boas. A edição final, que a gente tem finalmente o grande embate entre o Senhor Fantástico, o Reed Richards, com o Doutor Destino, foi sensacional, cara. Embora tenha tido... Algumas coisas possam parecer simples ali, na resolução mesmo, mas eu acho que foi um caminho muito acertado, eu acho que o roteiro, a narrativa dela foi muito boa. O T'Challa e toda aquela confusão ser preparada pra que o Reed conseguisse chegar na fonte do poder do Destino, que era um homem molecular. Isso foi muito redondo. Muito, muito bom. E aí depois dos dois estarem ali e o Destino conseguir ser convencido a falar que realmente ele é inferior ao Reed. E porra, o Reed faria um trabalho melhor que ele. Aquilo foi foda, cara. É um balão de texto, cara. Que resolveu tudo. O Reed estaria à beira de perder. Destino é Deus. Vai derrotar o Reed. Você teria feito um trabalho melhor. Acabou. Acabou a história. Olha, porra, pra mim isso foi muito inteligente. Foi muito bem construído e eu gostei muito. Muito. Gostei bastante das nove edições. Tá aqui a edição número nove. Tá finalmente o embate dos dois. Achei muito legal. Achei a conclusão muito boa. Ah, faltou as porradas. Cara, não era uma revista pra ter porrada. Tá. Sabe, no Game of Thrones a gente teve uma sequência fantástica na última temporada. Mas quantas batalhas a gente soube que aconteceram e a gente não viu a batalha. Não há necessidade de mostrar tudo que envolve simplesmente a questão da violência e a questão da ação se o resto estiver funcionando. E eu acho que funcionou muito bem. Acho que o mega evento preparado dessa forma pra ter toda a repercussão que vai ter depois e tudo mais acho que foi muito legal. Aí também se preparou já toda a questão da saída do do Quarteto Fantástico de cena, né? agora a gente vai ter o Toshi Humana participando do grupo dos Inumanos o Coisa participando do grupo do Guardiães da Galáxia e o Senhor Fantástico agora é Deus, né? Deus desse novo mundo que surgiu depois que o destino perdeu a oportunidade de ser Deus chutado pra escanteio e agora a gente tem o Senhor Fantástico de forma magistral e genial assumindo uma função totalmente nova e única no universo Marvel que repercussões isso vai trazer pro futuro eu não sei que realmente não estou acompanhando as revistas Marvel e eu gosto de ter as surpresas tá? Achei fantástico não saber de nada disso sabia que o Reed seria o responsável mas não imaginava que seria dessa forma eu gostei muito um novo universo surge agora né? a gente tem aí um lapso temporal um espaço de oito meses desde esse acontecimento do Reed se tornar Deus pra gente pegar as revistas do totalmente diferente nova Marvel que a partir do número 1 se passa oito meses após a a a guerra secretas número 9 esse espaço justamente está aqui acredito eu que pra não ter que explicar o cara simplesmente aparecer em Manhattan de novo e e tudo se reestruturar né? você dá um tempo crível pras pessoas acreditarem que tudo na cabeça das pessoas e a sociedade o mundo voltou a funcionar a tirar de uma forma válida depois desse período cara gostei muito gostei muito uma série redondinha na minha opinião foi redonda acho que a Marvel tá no caminho muito certo qualidade das revistas pós-guerras secretas e gente já falando em pós-guerra civil 2 isso é uma discussão pra gente entrar conforme as revistas forem saindo e uma coisa é certa cara as histórias vão variar a revista mensal varia de acordo com com a dupla que entrou ali entrou uma dupla de roteirista desenhista que porra teve um insight convenceu os editores pegou o momento certo da crista da onda ali pra o cara faz um trabalho do cacete cara pegou um momento que a Marvel tá porra ele tem que trabalhar com determinada linha narrativa é um roteirista que porra tá acostumado a fazer coisas boas com x tipo de personagem aí pegam totalmente diferente aí a arte não bate cara é igual filme e é igual vou mais longe é igual futebol tá você pode ter um time sensacional um técnico do cacete salário em dia tudo mais se não for teu ano cara o cara vai se lesionar aqui na hora tu vai tomar um cartão no jogo importante vai tomar um gol besta e vai perder não vai ser campeão Real Madrid já montou times aí a gente viu que não ganhar título que é piada então e bilhões de outros exemplos chutei um aqui só pra não gerar muita controverso mas existem bilhões de exemplos diferentes então e isso vai virando ciclos cara pode ser que a Marvel passe por um momento agora de edições que muita coisa das mensagens sejam realmente bem caídas ou medianas pra maioria do público mas pode ser que daqui a pouco o negócio mude de figura e fique sensacional porra espetacular o mesmo vale pra DC e pra todas as outras edições tá editoras tô ansioso sim pro universo Marvel que vem agora não sei o que eu vou pegar ainda pegaria algumas coisas e aí a gente vai acompanhando aqui no canal fiz um programa enorme pra falar um pouco sobre o que vai rolar depois tá mas aí a gente fala quando for saindo mas então em breve vai começar a sair as edições de totalmente diferente nova Marvel deixa eu falar só aqui então também da revistinha que teve aqui no final que eu gostei muito cara gostei muito que foi Secret Wars 2 número 1 com o roteiro do próprio Jonathan Hickman dele fazendo uma piadinha uma paródia sobre o próprio o próprio processo criativo dele de guerras secretas enquanto reunião de editores e artistas sobre como seriam os eventos e se ele apresentando e tal achei muito legal só pra complementar a revista mas foi uma história divertida curiosa que eu achei bem bacana e uma outra coisa bem legal também pra gente ver aqui atrás que eu já mencionei lá no facebook do Barbas X-Men de 92 já confirmado aqui atrás então não tem mais dúvida esse negócio vai sair tá X-Men de 92 tá marcando aqui como 132 páginas 132 páginas é uma edição aí com 5 6 edições 6 na verdade mais 6 bom dá pra sair 6 edições em 132 páginas porra X-Men de 92 não dura 6 edições então vem mais alguma coisa aí curta junto com X-Men de 92 infelizmente não vai ser o World World porque se eu não me engano o World World tem 4 edições mas pode vir algumas coisinhas legais no meio disso aí tá então alguma coisa legal pode vir surfista prateado também tem cento e poucas páginas 124 se eu não me engano também não dura isso tudo a edição do surfista prateado se eu não me engano a edição do surfista prateado é bem pequena então você pode estar comprando uma edição do surfista prateado pela capa e uma historinha e depois sim tem um arco grande então vamos cruzar os dedos e torcer pra que venha alguma coisa legal modoque assassino alguma coisa assim que tem uns materiais bem legais que passaram longe de ser anunciados aqui no Brasil mas a esperança é a última que morre né mas é uma coisinha só pra fechar tá vai rolar mais alguns desafios pra esferas de Odin mas tá rolando já um não é um desafio na verdade que é uma parceria da Kirbis Comics com o canal eles vão dar uma parte do material que vai servir de prêmio né então algumas esferas vão sair da Kirbis a Kirbis é um site que vende quadrinhos que estão na banca então capa dura da Salvat da EagleMoz essas coisas você consegue comprar e não é aquelas pré-vendas que você não sabe só vende o que tá na banca então pra galera que não tem acesso tão fácil a banca e tudo mais é sempre muito bom a Kirbis vai dar esferas de Odin pra quem fizer compras acima de 50 reais então se você fizer uma compra acima de 50 reais agora nesse período até dia 20 mais ou menos você solicita após a sua compra fala olha só assista o canal do Barba Jodin eu queria uma esfera e aí o Roberto que é o responsável pelo site vai te mandar um número de uma esfera de Odin e depois você confirma no comentário de algum vídeo meu ó Rodrigo eu peguei o número tal lá com na Kirbis Comics e tal pô valida aí eu vou validar o seu número e aí você participa do sorteio também do Ragnarok mas aí ainda vai rolar alguns desafios e mais uma coisa pra fechar esse vídeo já tá em nome mas vambora aproveitar o ensejo meu amigo Luiz Aragão do Spogger Cultural que é um canal aqui do Youtube que faz parte do grupo Vingadores das HQs tem um site chamado Spogger Cultural com notícias gerais sobre o mundo da cultura pop ele fez um convite pra mim pra que eu escrevesse de vez em quando lá pro site e aí eu falei não vou fazer então show de bola a princípio vai rolar assim a cada 15 dias eu vou escrever alguma coisa obviamente tá não vai ser todo dia porque não tem como mas já tem lá um textinho que eu escrevi sobre guerras secretas e o link do vídeo que eu comento guerras secretas guerras secretas não totalmente nova Marvel tem lá no Facebook o link também e tal então acompanhe também o canal e o site do Spogger Cultural que é bem legal beleza? então aqui comigo Rodrigo já falei demais deixe seu like seu comentário acompanhe a gente caso você seja novo um abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.